Quando é que eu posso ter a oportunidade de convidar para um segundo date, digamos assim. Eu nunca dei um chupo a ninguém. Toma um para ti. É pago. Vai ser assim tradição. Todos os dias dás-me um chupinho. Um chupinho é mais ou menos. Um chupão. O que é que vai falar sobre os meus daddy issues? Daddy quê? Tem uns gajos que te pagam. Ah, daddy issues! Pô, se me sabes inglês, ó baqueira. Step moms e step brothers e stepsisters e essas merdas todas. Isso agora é moda. Estava a descrever mais um episódio do meu diário de hoje. Será que podias escrever enquanto olho para ti? Eu conheci hoje outra mulher que me fez um pau, aí fez o pau. Ai não, eu estou a olhar para a minha língua, isto nunca aconteceu antes. Mas pela primeira vez na minha vida recebi um convite para um date todo elaborado. Foi de uma rebeca. Adorei. Não vou mentir. Gosto muito de ti, minha língua. Beijinho grande e uma boa noite. E aí, que carro top. O que é que custa isto? O que é que custa esta merda? Isto tem carros novos, não. Sultan RS 166. Sultan 85. Olha, não falhei. Não falhei. Que grande negócio eu tenho aqui, mano. Eu fiquei com esta merda a zero. Que grande negócio. E este carro é topo. Pois é. Outra roda blazer. O antigozinho. O que é que eu fiz? Retiraram uma nana. Não sei. Onde é que era uma nana? Uma nana era muskull. Left on drums. Dance on right. Dance on rounds. Dance on right. It's gonna better than the man. It's gonna better than the scene. Mano, mas tem que subir. É o carro que tem boa hidráulicos e o caralho. Estou com um profite em carros, mano. Foda-se. E? O que é isto? É um malho de squat. Este bicharoco. Olha, acho que vou testar isto. Olha, vou fazer um test drive disto. 300 mil? Não é possível. Pois, foda-se. Foda-se. Oi, mano. Isto é muito top. Mano, isto é uma loucura. Mano, que velocidade estúpida é esta? Isto é mesmo uma loucura. Imaginem-me com isto a fazer um assalto. Levava tudo à frente. Ai. Isto é top, meu. Eu queria testar aqui uma merda com isto. Ai, que é bom é isto? Isto custa 300 mil paus. Foda-se. Eu não mirassei muito, não. Ah, pois. Ah, pois. Mano, isto é uma loucura de carro. Isto sobe tudo. Isto sobe a todo lado. Isto sobe a todo lado. Isto sobe a todo lado. Foda-se. Alto. Adorei esta merda, mano. Tchiii. É este. Ai, apá. Que espetáculo. Foda-se. Quero isto. Ei, mano. Isto é mesmo a Ler Conduto, mano. Foda-se. Ei, mano. Que é bom é isto? Ai, que ele anda tanto. Ai, que a pandeireta anda tanto. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Este carro é a minha cena. Este carro é claramente a minha cena. Ai, mano. Olha só. Ainda por cima eu ainda não sou criminoso. Estão a ver? O que torna a cena ainda mais interessante. Ai, mano. Isto vai ser espetacular, meu. Ai, apá. Que espetáculo, meu. Como é que se chama este carro, malta? 125 mil. Patrão! Ou? Vocês não podem adiantar já o pagamentozinho para comprar aqui um carro? Eu? Pagamento? Pagamento de quê? Ah, lá com o Scorsese. Foda-se. Eu trabalho com ele, caralho. Eu sou o patrão dele. Ok. Foda-se. A Mailing não tem coragem de lhe pedir guito. Depois de hoje, queria deixar-te com uma frase do José Sarmagno. Não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Pronto. Tranquilo, tranquilo. Até já. Irmão! Oh! Opa! Estás bem? Tu, por acaso, não tens aí 90 mil dólares que me empreste para um carro, não? Quanto? 90 mil. Se eu tivesse 90 mil, casavam, meu. E 10 mil? Eu acho que nem isso. Foda-se. O carro é que tu queres comprar por 90 mil de palco? Este aqui. Não sei o nome dele. Acá. O que é desta merda para quê? Opa! Foda-se porque quero, meu. Acho que vou vender a minha casa, mano. Isto é tipo aquela cena. Preciso. Não. Quero. Estou mesmo a precisar disto, mano. Juro-te. Foda-se. Eu vou fazer tudo para ter este carro. Vou lá uma coisa. Não fala um caralho. Oh! Estou andando a dar 200. Foda-se 200 e custa 90 mil de palco. Não, custa 125 mil. Mano, olá. Eu estou na loucura. Tu... Bueno. Já falamos. Ando lá fora. Epa! Foda-se! Como é que está aí o negócio das corridas? Opa! Não está fácil. Então, quanto é que falta? Do quê? Do... Do... Do boosting? Sim. Isto já está quase. Posso já dar o que tenho, se quiser. A questão é que aquilo tens que... Trocar a coisa pelo dólar. E como é que fazes isso? Ou tens que pedir alguém que tu faça. Ou... A questão é que se és tu a fazê-lo, vais arriscar bem. Eu não o faço. Não, eu não quero. Eu só quero a perna das corridas, mano. Pois, e se disseram que me diziam alguma coisa e lá espero? Está bem, mal saibas, diz-me a mesma coisa, ok? Deixa-me ligar. A ver se é o andai. Deixa eu ver alguma coisa. Foda-se, como é que eu vou fazer dinheiro? Eu tenho que... Olha, estamos os dois na mesma situação. Também não sei como... Como é que vou desembolhar. Eu fui ver e essa merda, esse carro que tu tens, que eu ia comprar, estava a 37 mil paus. E agora estou a 85 mil paus. E o manana que eu tenho custava 5 mil, agora está a 22 mil, vou vender o manana. E ai, isso... Foda-se, eu tenho... Eu tenho o manana custom, mano. E compram essa merda? Sei lá, mano. Vai ao fiandeiro, lá acima. E ai, vou... Tens o número dele? Por acaso, não, mas... Não sei se ele tem aquilo aberto. Não tem. Como é que se chama? É o importe? É. É, não. É o user cars, ou é o que é. Ah, é. User cars. Não, está fechado. Mas aquele carro é... Fica aí tranquilo, ou é daqueles que... Aquele carro? Foda-se. Manana custom. Mano, faz daquilo que queres. O que tu queres, caralho. O que eu quero? Sim, o que tu queres comprar é o que fica aí tranquilo, ou é daqueles que tens toque limitado. Delimitado? Ui, acho que fiz isso. Pois. Foda-se. Já bem, tenho que me ir a orientar. Até já. Qualquer coisa ali. Deixa-me ver as armas que eu tenho aqui, o caralho. Ok, estas aqui têm durabilidade. Têm boa durabilidade. Quero dizer, mais ou menos... Tom. Aguane. Como é que é? Então... Tens novidades, daquilo? Tenho, sim, senhora. E então? Tenho novidades que tiveste uma sorte do caralho. A sério? Hã? Então? Tiveste uma sorte... Deu para arranjar. Não acredito. Estás onde? Estou no coiso, mas a gente vai ter que falar, não é? Olha uma cena. Antes de viste ter comigo, à Groove Street, traz aquele mamo que já de última vez era para trazer-se. Sim, sim, sim. As... As começadas por aqui. Sim, sim. Não é-me, sim. Trazes isso que eu quero saber se consigo arriscar isso ou não, tranquilo. Ok. Ok. Hã... Quando é que é para ir aí? Hã... Quando trouxeres isso, vens cá a ter... Eu estou pronto. Pode ser agora? Pode. Hã... Olá. Olá. Como estão? Está tudo. Patrão, não pode adiantar o dinheirinho para... O produto tem que fazer comprar aqui uma coisa? Ou só paga no final a todos? Opa, não sei o que faço pagamento. Sou o meu chefe. Está bem. Pronto. Estão que se lixe. Sim, mas nós também as filmagens, se correr bem, também acabam amanhã. Mas... Ora, boa noite. E a menos dia também já precisa pagar muito. Boa noite. Tudo bem? Está tudo, obrigado. Ai, desculpe. O senhor está com primeiro, não é? É. Eu, por acaso, já tinha aberto o self-service. Está aqui no... Você está melhor? Ai, eu tenho que tirar aqui. É, eu ia... Boa, da sua sorela. Não sei lá, por causa. Está aí com estilo, eu vou lhe já dizer. Está muito perto ali. Ah, ah, Helder, espera aí, espera aí. Vou trocar. Espera aí, espera aí, espera aí. Cagando a estilo. Obrigado. É, sempre a bombar, não é? Cagando a puta de estilo. Ah, se foda-se. Foda-se, estou fodido. Estás fodido porquê? O que achas disto? Que isso está fixe? Foda-se, para que é que é isso? Por esta merda fora. É pó frio? Não quero nada disto. Agora sim, posso fazer aquilo do... Helder, sim. Ah, meu Deus. Ai, eu casei-me. Ai, eu casei-me, casei-me, casei-me. Que maravilha. Estás com uma pinta. Agora sim, não é? Com o camboizinho e tudo. Eu já passo para falarmos. Estou aqui em trabalho. Está bem, está bem. Se bem que eu não vou ficar muito, muito tempo. Eu tenho que acordar cedo. Mas... Está bem, baby. Me fica um bocadinho. Lady. Está já. E a tua mensagem? Foi gira. É? Achaste-te indicada? Sim. Está, até já. Fugiu o carro, mano. Foda-se. Nunca conduzi na neve, meu. Quem é aquele carro ali, corta-rosa? Ele me disse que eu estava a ver, velho. Não sei. Não estava lá a bocado. Ou estava? Estejam atentos. Estejam atentos aqui, para voltar. Todos deixarem aí o bote. Vamos lá dentro. Tranquilo? Já sei lá. Trancá-lo com uma porta fodida. Nunca sabe. Boa, tudo bem, maldito? Estás fixo, amigo. Está tudo. Está tudo. Quero ficar aberto, caso seja preciso vocês mexerem nele. E então, o que é que contas? Olha que arranjar aquilo não foi fácil, não é? Fácil e barato. Já estou a ver o filme. Quanto é que foi? Entrei. Vamos lá dentro. Já estou a ver o filme. Já estou a ver o filme. Obrigado, trotinetes. Ia, iá. Tipo, tens aí as glocks? Tenho aqui as glocks. Estão todas boas. Tenho estas... Estou-te a pôr aqui, olha. Neste... Neste móvel. Sei lá, não fui de certeza, não é? Hã? Tu roubaste quantos bofias? Dois. Fica-te bem, caralho. Fica-te bem, caralho. Fica-te bem, caralho. Ui, o que estás a fazer? Não vai esperar, pois não? Não, 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 não. Estou só a ver se consigo limpar aqui o... Que o nome da puta, estás a ver? Esta casa é bem maior que a minha, mano. Foda-se. Também não bala uma pista. Essa pena, podes ficar com isso, mano. Não querem nada disso? Não, a pena não. Nem uma, nem outra, não é? Qual é a outra? Não vi. São estas duas. Não, não. Não sei por falar, caralho. E a outra? A outra, para fazer gostinhos. É. É um roubo de carros. Caralho, que eu não puto uma confusão. Impressionado, é que eu quero ser sincero. Foda-se, meu. Como é que eu não consigo limpar esta merda, boy? Jake Peralta. Já vi tudo. Pode só fazer um telefonema? Pode. Olha aí, pega-me elas. Damos já a outra também. A outra está lá em cima. Está lá em cima. Uma coisa, tu... Não nos queres brindê-las? A outra, principalmente? Quanto é que foi arranjar a arma? Para aí, 3 mil, o que é que foi? Ah, ok. Quanto é que eu acerto-me para ela? Oh pá, isto com arranjar, não é? Já baixa um bocado. Com arranjar, baixa 3 mil. E o trabalho? Para trás e para a frente? E a gasolina? E os pneus? Ok, mano, então vamos ter que contabilizar todo o trabalho que eu tive para arranjá-la. Ok, vamos então contabilizar. Manda-me a tua proposta. É, 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 é. Não, manda-me a tua proposta, é sério. A minha proposta é 18 mil. Ah, esquece. Eu vou vendê-la a 40. Vais vendê-la a 40? Ah, tive um gajo que me dá a 40 e liguei para a Ammonation e armas deste calibre na Ammonation Legal, custam 75, 80 mil. Tu és doido, esquece isso. Eu dou-te-vos 3 mil. Deus no teu. Ah, mano, eu não posso estar a vender isto a 18. Porquê que não vendes a 18? Ah, tu te posso vender a 40, mano. Estás doido? Tranquilo. Oh, oh, oh. Para nós. Oh, mano, está bem, bravo, mas eu não tenho dinheiro para nada, mano. Vais vender um gajo que se te manda um tiro no cu. Já, o Michel Flórida, manda mesmo, mano. Já não mandou, não vou aí. A mim? Já, noutros tempos, agora me tem hipótese. Só fazer este do fonema primeiro. Ok. É bem pouco, malta. 18 mil é muito pouco, foda-se. Não posso vender este preço. Se eu conseguisse limpá-las... Não é? Ah, mano, eu não sou ganancioso, eu sou justo. Eu não vou vender isto a 18 mil. É estúpido. Então vendi uma pistola de merda a 10 mil e vende uma a 18. Se vocês aqui, deal destas, não é? Não posso ser estúpido. Nem ganancioso. Não posso é ser estúpido. Agora, como eu não tenho a desconcipar, não é? Deve ser, eu fui roubado, mano. Foda-se. Como? Roubado por um gajo, mano. E o gajo admitiu o que me roubou, mano. Foda-se. Esta aqui tem tudo, boi. Esta está tudo aqui, tá, boi. Qual? Esta que tu tens. A pequenina? Esta aqui. E há. E há. E esta estava ali boi-guito? Estava ali boi-guito se não tivesse o nome de um polícia nela, não é? Sim, mas isso não importa. Não importa. Não importa. Se tu tivessem apanhado com uma arma de um polícia, a tua pena é muito maior. Toma lá. Apanha ela. Vou dar a outra. E houve uma coisa. Houve uma coisa. Uma coisa com atenção. Eu estou-te aqui a fazer uma proposta. Eu podia-te estar bem agora aqui a enganar, certo? Podia-te ter dito, olha, não teve salvação nenhuma. Estragou-se toda. Sim, mano. Imagina, Odissão. Bro, não andes por esse caminho. Porque eu ia-te a pedir de volta, não é? Nós temos um... Era um... Nós temos um... E se eu tivesse que ela tivesse estragado? Mano, queria que tu me desses na mesma de volta. O quê? Estás a ser... Já, queria que me desses o que tinha sobrado ela. Estás a ser injusto, mano. Eu não estou a ser injusto. Bro, porque é que eu estou a vender a 18 se eu tenho um gajo que me dá 40? Tu gastaste 3 mil. Pronto, eu dou-te os 3 mil, bro. Ou... 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 Não é? Ele dá de 40, certo? Eu dado de 40. Mas eu arranjei, tá? Eu falei com o Camba. Falei com o cajo. Ok, mano. Mas eu estou-te a pagar esse serviço, bro. Né? Mas o combinado era a gente comprar alta, né? Não. O combinado não foi nada... Nada, nada, nada. Eu falei com o Fumaça em primeiro e disse-lhe que tinha isso. E ele disse que estava interessado nela. E eu disse que ela estava assim, estava estragada. Se conseguiam arranjá-la. Ponto final. Eu não disse que lhe vendia. Aliás, eu até disse ao Fumaça que era 40 mil e ele disse que me dava o dinheiro. Portanto, não sei o que é que vocês falaram de vocês. Gente, não te vai dar 40 mil por uma arma? Pronto, mano. Tranquilo, mano. Daqui a 10 dias vale 10 mil, percebes? Mas isso tu é que sabes, mano. Isso, tipo... Eu estou-te a dizer que há um gajo que me dá 40 mil, mano. Então, vou vendê-lo a menos de metade. Não faz sentido, bro. Eu não tenho dinheiro, eu ganho 150 dólares por dia. Estás assim injusto, achou? Eu não estou a ser injusto, Alder. Estou a pensar no nosso bisu, não é? Eu não estou a ser injusto. Claro, mano, então. Mas eu, quando vos posso ajudar, ajudo. Fui ao hospital sacar o fumaça, faço tudo, mano. Eu não estou a ajudar com isto. Claro, mano, então. Mas eu estou-te a pagar o serviço, bro. Em vez de ser 3 mil, eu dou-te 5 mil, mano. Dou-te 2 mil a mais. Agora, não podes dizer... Não podes dizer que eu perdi 15 paus, mano. Vamos no teu bote. Não é? Sim, veia aí o... Está a ver esse bote. Adivinha lá, veia aí dois chavales numa mota. Perguntar se podiam levar o bote. Não, não, haga nisso. Está parvo aqui, mas é andar daqui, caralho. Foda-se. Leva-o para o bloco lá de cima, Alder. Para o bloco? Para o bloco lá de cima, lá de cima. Ah, não posso. Aquele lá em cima do fórum. E atenção. Ah, e atenção. O gajo ofereceu-me 40. E não quer dizer que eu venha a 40. Eu agora peço-lhe tipo 60, mano. Tipo, né? Agora não sei. Além de ter as outras. Agora, se eu me disser que prefere uma das outras... Foda-se. Caralho. Olha. Eu arranjava já o carro com o dinheiro deste. Caralho, e fodeu-me bem, meu. Ai. Vou mandar um tiro. Estás bem, hein? Deixa-me sair, caralho. Passou o vermelho, o cabrão. Passaste o vermelho, caralho. Depois passei, pá. Ah, foda-se. Fodeste o meu carro todo. Apaga o Anderson. E aí, por caralho. Agora, 300 o caralho. 750. Que eu fiquei sem uma porta. Olha ali. Está bem, pá. Opa. 118. O Anderson, já me dá a brigada. E aí, me diz, me diz. 118. 118. Foda-se. Passam uns vermelhos. Vocês estão doidos, caralho. Vocês fazem o que querem. É 100 e quê? 118. 750 dólares. Recebi sim, senhor. Pronto. Pá, foda-se. Vocês têm que ter cuidado, caralho. Estás maluco, ou quê? Opa, desculpem lá. Não estás a ver que danam aqui crianças. Não tens aqui a 200 ao hora, ou quê, pá? E é para não te roubar já aqui de cima a baixo, pá? Opa, desculpem lá. Ah, não tem calma, não tem calma. Ele é um gajo perreiro. Ele desperdi, ele ia desconcentrado. Diz com ele, bom trabalho. Desculpem um passo da cabeça. Dá um passo, pá. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. 750 paus. Maravilha. Começamos o dia, bem. Ganhámos 100 paus no jogo. Mais 750 aqui. Bem. Foda-se. Foda-se. O sujeito está a aleijar-me a mim. Tudo sou, como o outro. E a ti, e a mim. E a ti, claro. Foda-se. É que foi mesmo em mim. Foi em ti. Deu deste lado, bem. Foda-se assim, mano. A porta pela goela abaixo. Olha, sabes ver quanto é que está este carro? Está um valor. 85 capas. Eu sei. Ali atrás, ali atrás. E o Manana Custom, que eu também tenho, dei 5 mil por ele, agora está a custar 23. A Sanchez estava a custar 7 mil, agora custa 15 também. Pô, a sério? A mota? Eu acho que é essa que eu tenho. Aqui. Acho que é, é essa mesmo. Se eu vendes lá em cima, ainda te dão 60% do dela, acho que ainda ficas a ganhar. Tem que ir ver isso. Vou buscá-la, já bem. Não, 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 não faz sentido. Está aí. O Fumaça não anda aí? Foi dormir? Aham. Está aí no porta-luvas. Quanto é que custou isto? Estou a ser sincero contigo. 3 capas compor. Ok, 3 capas. Pronto. Para o teu trabalho... 3 capas, mas pelo meu trabalho, 5. Tranquilo. Qual é o teu coiso? Coiso? Tua conta. O teu bancário é 58. 58. Ora bem, 5 mil, feito. Portanto, cobraste-me 2 mil pelo teu trabalho, certo? Claro. Pelo conecto e tudo, não é? Claro, claro, mano. Pronto, da próxima vez que for para ir buscar um gás vosso ao hospital, cobre o K20. Pronto, lá estás tu. Não, é só para saber, mano. É que eu cobrei zero. Só isso, ó. Pronto. Tu cobraste zero. Então, mas tu agora podias se calhar ficar a ganhar menos nessa arma. Nesta arma? Só tenho esta, mano. Só tenho esta. E porquê roubei? Então tu tens 4 armas. E há, mas quem é que me pega nas outras? Né? Olha, fica, ó Elder, fica na tua. Tranquilo. Vá, obrigado. Falamos. Até já. Foda-se. Já está sem ajuste para caralho, mano. Tenho que fumar com o Fumaça. Ou com o CJ. Foda-se. Como é que eu ia vender isto, mano? Esta merda ficou mais bonita. Não ficou do controle, caralho. Ora bem. Isto tem... Além de que... Atenção. Estamos a falar de... Durabilidade 97. Mano, esta até a mirazinha tem. What? Mano, tu a jogar Kodoki, caralho? Foda-se. Foda-se. Isto afinal é muito mais completo que aquilo que eu imaginava. Ok. Foda-se. Pronto, já de lá vem um carro. Foda-se que merda, mano. Cabrões, meu. Foda-se. Saiam daqui, caralho. Ai... Lá em cima. Ei! 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 Foderam o meu taco. Querem brincar, não querem? Pronto, foda-se, mano. Fizeram o pior merda que me podem fazer, mano. É roubar. Bro, fico doido, mano. Vou já buscar a puta da pistola. Que se foda. Se lhe há bocado roubaram ali um carro azul, porquê? Roubaram ali um taco de um carro azul, porquê há bocado? Yo! Tudo bem? Porquê é que há bocado tirar um taco de um carro azul? Não. Ei, Lucas, mas o que é o problema aqui, hein? Get off the bike. Get off the bike. Eu não percebi inglês. Que que ele está a dizer? Eu não percebi inglês.